No Brasil, os gastos da população só aumentam e o salário não. Com o preço do combustível, do gás de cozinha e da energia elétrica, a população tem visto seu poder de consumo desaparecer. Veja no comentário do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. O assunto da semana é a declaração do ministro Paulo Guedes em relação ao aumento da conta de luz. Há uma declaração um tanto fora dos padrões de um ministro da Economia em que coloca como resultado, como possibilidade, que a gente deveria sentar e chorar. Bem, se for sentar e chorar, imagina o que vai acontecer quando, de fato, a conta de luz começar a subir para além do que ela já subiu, uma vez que, para o ano que vem, está previsto uma alta de pelo menos 15%. A luz vem subindo, a energia elétrica vem subindo e, junto com ela, vem puxando a inflação e demais produtos, uma vez que a energia elétrica é insumo. Vamos lembrar também que, junto com a energia elétrica, a gente está com uma alta bastante acelerada dos combustíveis. O preço da gasolina, em alguns lugares, já está superando os R$ 7. Bem, isso é o que, de fato, a gente vai chamando de carestia. O carrinho de supermercado das pessoas vai ficando cada vez mais vazio, o salário vai conseguindo comprar cada vez menos produtos e a população cada vez mais vai empobrecendo. Uma parcela da população, hoje, já não consegue mais comprar o botijão de gás e já passou a cozinhar com lenha. O que nós estamos assistindo no próximo período é os chamados apagões, não só porque talvez falte energia, por falta de estratégia e investimento desse governo, mas também os apagões nas casas das pessoas que não conseguirão mais pagar sua conta de energia. É, de novo, estamos voltando ao período das trevas e agora das trevas realmente. Ou seja, a sua luz vai apagando, o seu botijão de gás, o seu fogão vai apagando. De alguma forma, a única estratégia que o atual governo apresenta para a gente é dizer que a gente não pode chorar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. A CIDADE NO BRASIL